Trio Deshi 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 Bibi? Tinha, agora não há. Dere que, bachas? Eles também foram. Agora não há. Todos estão em que? Quem já tem? Que isso está em que? Apenas mãos estão aqui, não é? Então, o outro está em que? Khaa sakti thai Ab to Kujo bhe nahi Saab khatam Unki Yad nahi aati Kio nahi aati To Yad ane se Tum kia kerte ho Kya karenga Roleta ho Or kya Or rone se hi Saab bhuul jata ho Saab khatam Thoada nal chap dhoge Haat dhoge Hmm Hmm Ya Tchau.